Depois de recordar o velho Nelson, vamos fazer essa homenagem a ele que é merecedor da mesma inesquecível noite ilustrada. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para me pedir perdão. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei o rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais. Olha amor, dediquei a você minha vida inteirinha, nos meus sonhos de amor fiz você a rainha. Olha amor, antes que seja tarde o arrependimento, eu não quero ouvir mil desculpas, lamento. Porque tudo que fiz foi pra te ver feliz. Um dia você vai pensar direito e vai procurar um jeito para mim. É bem melhor você pensar agora, antes de chegar a hora da nossa separação. Eu já derramei o rio de lágrimas, muitas vezes chorei minhas mágoas, só porque eu te amo demais. Olha amor, dediquei a você minha vida inteirinha, nos meus sonhos de amor fiz você a rainha. Olha amor, antes que seja tarde o arrependimento, eu não quero ouvir mil desculpas, lamento. Porque tudo que fiz foi pra te ver feliz. Feliz, feliz. Feliz.